Opa! Três passos para mudar sua vida financeira em 2021 é o tema do vídeo de hoje. Por isso, fica no vídeo e tamo junto! Muito bem, se você é novo por aqui, um prazer. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e fiz esse canal aqui para ajudar as pessoas a se desenvolverem financeiramente. Por isso, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha que pode ser relevante para você e assim também ajuda o canal a crescer e esse vídeo pode chegar a mais pessoas. É muito importante para o canal. Vamos para o conteúdo. Olha só, três passos para mudar sua vida financeira em 2021. Quando viramos de ano, sempre tem aquele clichê, né? Já fez seu planejamento para 2021? Já colocou na ponta do lápis os seus objetivos para o ano novo? Enfim, aquele clichê. Só que entra ano e sai ano e as pessoas estão estagnadas. Ou pior, né? As pessoas não mudam de vida e acabam estando cada vez mais entrando em dívida. Que merda, hein? Porém, eles têm esses três passos para você implantar na sua vida e, de fato, mudar de vida. Se você não mudar de vida usando esses três passos, eu mudo de nome. Eu deleto esse canal aqui como até bosta. Se você não mudar de patamar no ano de 2021. Então, vamos lá. Primeiro passo. Gastar menos do que você ganha. Poxa, Montinho. Estou aqui assistindo o seu vídeo e você vai falar logo isso. É claro que eu já sei disso. A maioria das pessoas não sabem. Pode parecer óbvio isso. Gastar menos do que ganha. Mas a maioria não faz. Olha, quando eu digo gastar menos do que você ganha, eu estou me referindo também a entrar em financiamento. Todas as vezes que você entra em financiamento, você está antecipando o sonho seu. E ao antecipar esse sonho, você antecipa também um monte de parcela, um monte de conta. Aí você acaba, de forma parcelada, gastando mais do que você ganha. Eu estou dizendo para você nunca entrar em financiamento? Não, não estou dizendo isso. O bom seria, mas não estou dizendo isso. Mas se você quer mudar de vida, fuja de financiamento. Poxa, espera lá dois anos juntando dinheiro para poder realizar o seu sonho em comprar um carro, do que pagar quatro anos um carro no valor de dois. Então, o primeiro passo é importantíssimo. Se você gastar menos do que você ganha, não tem erro. Vai sobrar recurso e você vai acumular patrimônio. Agora, o que fazer com esse patrimônio que está sobrando? Pois bem, entra o segundo passo. É investir. Poxa, olha só. Você está economizando dinheiro, está lá sobrando, você está gastando menos do que você ganha sobre o recurso. Pega esse recurso e investe, porque assim você constrói um patrimônio aos poucos. Quanto, Montini, que eu preciso investir? No mínimo, 20% do que você ganha. Aí você vai dizer assim, Montini, eu não consigo. Eu ganho R$2.000 por mês, eu não consigo investir R$400 por mês por enquanto. Mas eu consigo investir R$100, R$200. Beleza. Começa com o quanto cabe no seu bolso. E aos poucos você vai chegando no valor de 20%. Chegou nos 20%, beleza. Você conseguiu investir 20% do que você ganha. Isso é uma evolução enorme. Agora, investir onde? É muito importante você saber onde investir. É investir na poupança? Não, não é investir na poupança, onde a maioria dos brasileiros fazem. Porque na poupança você está perdendo para a inflação, de lavada por sinal. Então você precisa começar a investir construindo a sua reserva de emergência, investindo num produto que pague mais do que a poupança e tenha a mesma liquidez. Você pode sacar a qualquer momento sem ter prejuízo na sua rentabilidade. Que produto é esse? Tesouro Selic, por exemplo, um CDB de liquidez diária. Montinho, onde achar esses produtos? Sei lá no meu banco, lá no meu gerente? Não, também não. É você abrir uma conta em uma corretora. Eu vou deixar aqui no link da descrição as duas corretoras que eu utilizo. Não é uma recomendação. Eu não recebo nada para poder divulgar. Mas são as que eu utilizo. Quem é modalmais e a corretora em rico. Eu utilizo duas, mas você pode utilizar uma só. Lá você vai encontrar CDBs de liquidez diária, que você pode sacar a qualquer momento e rende mais que a poupança. Lá você vai encontrar o Tesouro Selic também, que rende mais do que a poupança e tem liquidez diária. Pronto, feito isso, começou a investir e completou a sua reserva de emergência, que equivale a cinco meses dos seus custos mensais, você procura investimentos que vão te trazer maiores rentabilidades, rendendo aí o dobro, o triplo, o quádruplo da poupança. Aí você consegue ver, sim, o seu dinheiro trabalhar para você. Começa a enxergar a construção do seu patrimônio. Olha que lindo! Porque, poxa, olha só. Além de você estar investindo todos os meses de forma assídua, você está recebendo juros do dinheiro já investido. E esses juros você vai reinvestir. Daqui a pouco o seu patrimônio começa a tomar proporções maiores e um dia você, de fato, poder viver daqueles rendimentos. Só que isso é uma construção. Você não vai conseguir em 2021 já. Mas, fazendo isso, você já vai conseguir em 2021 mensurar matematicamente valores. E quando eu digo investir também, é investir em você, investir em capacitação, em conhecimento, para que um dia você possa ganhar mais. Ganhando mais, você vai aportar mais e, consequentemente, vai alcançar muito mais rápido a liberdade financeira. Aí entra o terceiro passo. Procure ganhar mais dinheiro. Existem duas formas de você ganhar mais dinheiro. A primeira é a mais viável, que é o conselho, que é empreender. Gerar valor para as pessoas. Ser dono do seu próprio negócio. Você pode abrir um estabelecimento físico. Você pode abrir um estabelecimento online, o e-commerce. E gerar valor para as pessoas. E ter um retorno financeiro através disso. Isso você vai conseguir uma escalabilidade muito maior. Agora, nem todo mundo nasceu para empreender. Eu entendo isso. Mas existem pessoas que conseguem trabalhar dobrado, fazer hora extra, jornada dupla de trabalho. Conseguem trabalhar de motoboy, Uber, faxineiro, pedreiro, serpente, catador de papel. Enfim, não sei. Eu sei que existem pessoas que conseguem dinheiro trocando tempo por dinheiro. Isso, na minha opinião, não é o ideal, mas funciona. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não funciona. O primo rico, poxa, era garçom. Ganhava dinheiro lá nas noites e investia aquele dinheiro que ele ganhava. Vou falar que não adianta? Adianta sim. Depois, com mais dinheiro, conseguindo mais oportunidade. Um dia você pode entrar com uma sociedade e, enfim, ganhar mais dinheiro. Por quê? Ganhando mais, você vai aportar mais. E vai alcançar muito mais rápido a liberdade financeira. Se você fizer isso em 2021, você vai mudar seu patamar financeiro. Isso, galera, é uma construção. Não é do dia para a noite. Talvez você fique o ano de 2021 inteiro pagando a conta de 2020. Mas se você entrar em 2021 agora, com essa mentalidade, com esses três passos, você vai conseguir sim mudar seu patamar financeiro, estando você endividado ou não. Eu sei que vai ter uns mimimi aí que vai falar Ah, é fácil para você que não tem filho. É fácil para você por causa disso, daquilo ou outro. Mas não é. É difícil para todo mundo. A vida é feita de escolhas, meu amigo e minha amiga. Se você está no patamar que você está agora, a total responsabilidade do seu fracasso ou do seu sucesso é seu. É sua. Você não precisa terceirizar a culpa do seu estado atual para as pessoas, não. Então sacode a poeira e tenta mudar de vida, senão você vai ficar estagnado. Não se faça de vítima. Falei de vitimismo aí no vídeo, tá? Olha, tudo que eu falei aqui, eu aplico na minha vida e tenho surtido resultados, senão não ia passar para vocês. Então olha só, se você seguir esses três passos, será infalível. Tá ótimo? Esse foi o vídeo de hoje e ó, tamo junto.